Olá meu povo, súmula vinculante número 14. Palavras chaves, acesso do advogado a inquérito policial, o MP, qualquer inquérito de investigação criminal. Então vamos lá melhorar essas palavras chaves, acesso do advogado a provas e a investigações criminais, basicamente policial e presidida pelo Ministério Público. Essas são as palavras chaves. Vamos lá contextualizar um pouquinho isso gente. Essa súmula vinculante, ela veio, ela foi publicada, aprovada em fevereiro de 2009. 2009, estourou em 2014. A gente teve muitas investigações de gente muito poderosa. E com isso, quando as investigações estavam em curso, tinha provas sigilosas. E os delegados, o Ministério Público, não estavam deixando os advogados terem acesso a essas provas, porque ainda eram sigilosas, investigações correndo e tudo mais. O que os caras fizeram? STF direto. E aí o STF foi e criou essa súmula, claro, para garantir e proteger os direitos e garantias fundamentais do cidadão, claro. E vamos ler a nossa súmula vinculante número 14. É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que já documentados em procedimento investigatório, realizado por órgão com competência de polícia judiciária, que digam respeito ao exercício do direito de defesa. Vamos ler de novo. Vou ler mais resumidamente. É direito do defensor ter acesso a todos os documentos de provas já documentados no inquérito. Ponto. Ficou melhor, né? É direito do defensor, do advogado, ter acesso a todas as provas já documentadas no processo de investigação. Certo? É isso que coloca aqui. E aí o que acontece, gente? Vamos supor. A pessoa... Olha o que eu... Vou colocar alguns precedentes aqui para vocês verem. Olha só. Ter acesso a depoimentos de testemunhas. Violação da súmula 14. Súmula vinculante 14. O que aconteceu? O cara queria ter acesso aos depoimentos das testemunhas antes de dar o depoimento dele. Entrou com a reclamação junto ao STF. O delegado informou. Falou, olha, eu não dei acesso a ele. Por quê? Porque eu só vou... Isso é um ato contínuo. Eu só vou dar acesso a ele depois de ouvi-lo. E aí o STF falou, não. Isso são fases separadas. Uma coisa é ouvir testemunha. Outra coisa é interrogar o acusado. Separa e dá acesso a ele as informações, aos interrogatórios das testemunhas. Perfeito? Violação agora. Depoimento em formato audiovisual. Também. Não. Olha, ainda não está tudo gravado e tudo mais. O delegado falou. Reclamação constitucional. Não. O acusado tem direito a acesso a todos os áudios, audiovisual, filme, áudio, gravação. Tudo que tiver aí o acusado, advogado, o acusado estiver dentro do processo, ele tem que ter acesso sim. Agora, diligência e andamento. O cara queria ter acesso à investigação que estava em andamento ainda e não estava no processo. O cara fez reclamação. O STF falou, não. Ainda está em andamento. Não concluiu. Como é que você quer ter acesso? Não vamos dar. Nesse caso aqui, gente, foi uma operação chamada Dedo de Deus. Que ele queria ter acesso a uma investigação que estava tendo, se não me engano, telefones, interceptações telefônicas e tudo mais. Vamos lá. Procedimento de natureza civil administrativa. Não se aplica a súmula vinculante 14, gente. Por quê? Ela só serve para investigação criminal. Investigação feita pelo Ministério Público. Aplica a súmula vinculante 14. Lei das organizações criminosas. Temos um vídeo aí, quem não assistiu, assista, falando sobre essa lei de organizações criminosas. A lei 12.850. Essa lei, ela trata lá especificamente, e ela coloca o seguinte, que, instaurado o inquérito, o acesso aos autos será restrito ao juiz, Ministério Público e delegado de polícia, como forma de garantir o êxito nas investigações. Se é um processo de lei de organizações criminosas, meu caro, tem muita limitação aí. O advogado não vai ter muita facilidade para ter acesso a esses documentos. Certo? O outro aqui foi o cara que entrou com uma reclamação condicional, porque ele não conseguiu tirar o processo do cartório, porque o processo era muito grande. Ele queria, o advogado queria tirar o processo do cartório. O gente falou, não, olha só, você está tendo acesso. Só que não vai poder ter retirado o cartório. A gente não vê ofensa aí a súmula vinculante 14, não. Segue em frente. Princípio do contraditório no inquérito policial. Nada de mais. Aqui, deixa eu ver se foi essa, Essa aqui foi de sigilo telefônico. O que acontece? O advogado queria que queria as transcrições das interceptações telefônicas, se ele estava sendo interceptado ou não e tudo mais. O acusado, o juiz falou que não ofende. Está em curso ainda. E aí é até para não prejudicar o sigilo. Até para não prejudicar o sucesso da interceptação. Então, também não tem direito. Isso, essa aqui é a súmula vinculante 14. Algo bom aqui, gente, é que se muitos advogados que defendem pessoas humildes, pessoas comuns, como todos nós, praticarem mais essa súmula, ou ela vai ser revogada, ou ela efetivamente vai ser aplicada. É o que eu acho. Não sei qual a opinião de vocês sobre isso. Então, pessoal, é isso. Súmula vinculante 14, vencida. Espero ter ajudado. Escreva aí, comente a sua opinião ou o que você acha que deve falar sobre essa súmula. Compartilhe os nossos vídeos. Curta aí nosso vídeo, por favor. Clique aí no sinalzinho para receber nossas notificações. Um grande abraço. E até a nossa próxima súmula. A próxima súmula é a 15 e 16. Vou falar as duas num vídeo só. Um grande abraço, pessoal. Até mais. Tchau. Tchau. E aí Tchau. E aí E aí E aí Obrigado.